O motorista do carro furou o sinal e bateu num homem que estava nessa moto. Ele tentou fugir e bateu de novo na proteção do eixo Anhanguera. O carro ficou parado no meio da rua, com a frente toda quebrada e a lateral muito amassada. Dentro do veículo, haviam garrafas de cerveja. O acidente aconteceu lá na esquina, a moto ainda está caída no chão. E logo depois disso, o motorista resolveu fugir. E aí deu a volta na praça, nessa altura perdeu o controle da direção e acabou batendo aqui na mureta da Anhanguera. Agora o pessoal está guinchando o carro dele, exatamente porque depois de bater, o moço fugiu sem deixar rastro. O carro está em nome de uma mulher e, segundo a polícia, era dirigido por um jovem de 22 anos. O motoqueiro estava vindo aqui pela Avenida Anhanguera, voltando de uma entrega, porque ele é motorista no aplicativo de entregas por motos. E o outro, o dono do carro, estava subindo aqui à República do Líbano. E as testemunhas disseram, inclusive, que em altíssima velocidade eles bateram exatamente aqui no cruzamento. Estou aqui com o Romário, que é enteado do dono da moto. Você sabe dizer o que aconteceu aqui? É o seguinte, ele estava, tinha feito uma entrega, estava trabalhando, vindo pela Anhanguera. O carro veio aqui bêbado, o rapaz estava bêbado, veio correndo, pegou ele no cruzamento e caiu aqui, machucou, deu fratura exposta na perna dele. O pai de família vai ficar sem trabalhar agora e a pessoa irresponsável poderia ter morrido aqui e o rapaz nem sabia, saiu, fugiu do local. Então, irresponsabilidade total. Marcelo de Mendonça Moreira, de 38 anos, era quem estava na moto. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros. A polícia militar registrou ocorrência e agora o caso deve ser investigado pela Delegacia de Trânsito.